Fala galera, Leonardo Ramalho mais uma vez pra vocês e hoje eu quero falar sobre um assunto que ainda deixa muita gente confusa na hora de comprar a sua luva que é os tipos de corte de cada luva. Tem algumas especificações para determinados tipos de contato com a bola ou com a própria mão do goleiro, então vou começar com uma que não tem muito segredo que é o corte flat. Esse todo mundo conhece, com certeza você já deve ter já deve ter tido uma dessa pelo menos uma vez na vida. O corte flat é o corte reto, simples, tradicional, como vocês podem ver aqui. Nota-se a costura bem exposta. O segundo modelo que eu quero mostrar para vocês é o Rolfinger, que é desta maneira. Como já diz o nome, o rolo, ela envolve o dedo completamente a 100%. Esse tipo de luva ele é bom para que tenha 100% de contato com a bola. Onde você pegar com a bola, o latex vai tocar em algum lugar. Mesmo se pegar do lado, ou seja, como vocês podem notar, o latex está por todo lado. Ok? Pronto. Segundo tipo de corte, terceiro tipo de corte é o corte negativo. O corte negativo, ao contrário do flat, ele é feito, as costuras são feitas pelo lado interior. A gente não vê a costura dela. Ok? Esse tipo de luva, ele é bom para sentir mais contato com a bola, para ter mais sensibilidade. Geralmente, ele pode ser usado para quem joga futsal. Como a bola é menor, ela dá uma aproximação melhor da mão do goleiro com a bola. E um tipo de corte que não é muito velho, mas muita gente ainda não sabe o que quer dizer e o que significa. É o corte híbrido. O que é? Como já diz o nome, são dois tipos de corte, numa luva só. Como temos nesse modelo. Aqui nesse modelo temos um whole finger com flat nos dedos do centro. Mas, pode se encontrar também com o negativo também no centro. Que para mim é o melhor tipo de corte. Dá todo tipo de sensação com a bola e melhor contato, melhor conforto. Para mim, o corte híbrido, o whole finger com negativo no centro é o melhor. Esse aqui é o flat. E como acabei de dizer, não é muito velho, mas provavelmente esse modelo foi o primeiro modelo a usar o corte híbrido e esse nome nem existia ainda. Tem um whole finger com o flat. Bom, e queria aproveitar também para falar sobre a palma estendida. O que é a palma estendida? É quando a palma da luva vem até a parte inferior do punho. Como podem notar aqui. E para que serve isso? Quando você faz a entrada, a bola fica presa nessa área aqui. Então, aumenta o contato com a bola da palma com a bola. Bom, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Valeu galera, obrigado e um abraço!